lanchão de frigideira muito fácil e delicioso olha que saboroso me acompanha aqui agora para aprender mais essa receita em um bol acrescentei um ovo bati muito bem esse ovo com a ajuda de um fuê acrescentei um pouco de sal uma colher de manteiga misturei novamente para dissolver bem essa manteiga adicionei 150 ml de leite uma xícara de farinha de trigo fui adicionando aos poucos esse lanche fica muito bom você tem que fazer para sua família tenho certeza que todos vão gostar muito coloquei orégano também e para finalizar eu coloquei o fermento em pó uma colher de chá misturei bem e reservei essa massa coloca nos comentários de qual cidade você está nos assistindo interage com a gente aqui isso é muito importante para nós em uma frigideira eu coloquei um pouco de manteiga e acrescentei metade dessa massa espalhei bem no fundo da frigideira tampei e deixei fritar depois de cinco minutinhos no fogo baixo adicionei 100 gramas de presunto e 100 gramas de queijo ralado espalhei bem então acrescentei o restante da massa que eu espalhei bem o abraço especial de hoje vai para a lide nalva nascimento de belém lá no pará um grande abraço lide nalva depois deixei por uns três minutinhos virei essa massa com ajuda de um prato e por cima coloquei mais queijo ralado e um pouco de orégano tampei e deixei o tempo só para derreter o queijo e já ficou pronto o lanchão delicioso ficou muito gostoso a criançada aqui em casa gosta muito desse lanche faça e coloca nos comentários o que vocês acharam de nossa receita de hoje eu espero que vocês tenham gostado é muito fácil e rápido de fazer faça aí e comprove essa delícia um grande abraço a todos vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí